Música Bem vindos ao canal das aventuras épicas dos jogos de RPG, aqui quem fala é o Kaneda E continuando diretamente da hunt anterior, aqui eu ia voltar pro nosso... Pra cidade de... é... Ramerim né, mas o problema é que a gente já foi pego de surpresa aqui Então vamos sobreviver a essa batalha e daqui a pouco a gente continua a nossa aventura né Eu vou aproveitar essa... a volta pra cidade de Ramerim pra gente poder evoluir um pouco o nosso time né E... puta já... olha lá, já veio diretamente em cima de mim, Esther, me ajuda aí Vamos tentar fugir dessa batalha Puta que pariu, ferrou cara, ferrou Não, 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 não Bom, eu só tenho um... Item de recuperação, vamos usar no... no Oliver Vou aproveitar também Dar o sanduíche pro Oliver, vamos tentar manter o time vivo aqui porque tá difícil cara Cadê, cadê? Vou restaurar um pouquinho de MP Beleza! O Mito cuidou de tudo enquanto eu tava recuperando a Esther Legal, legal Realmente A gente vai aproveitar pra evoluir um pouco Maravilha Vamos ver O Mito já foi pro nível 26 O Snapper pro 14 A Esther pro 27 Aprendeu Cacofonia Legal É, tá realmente Uh... Really in touch Beleza Então no caminho de volta pra cidade Nós vamos, é... Realizar algumas lutas aqui Evoluir mais um pouco o nosso time Pra gente poder chegar bem forte aí Porque realmente Faltou um pouquinho de eu evoluir a galera né Eu realmente Demorei um pouco pra fazer isso Vamos aproveitar aqui Eu vou usar o... Pulse Esse cara aqui Beleza! Joguei longe Vai lá Mito Agora... Detona aí Beleza Recuperar a MP com a espera aqui Pegar esse outro Snapper Opa! Bom, a HP tá cheio Tá todo mundo de boa agora Nossa! Vocês viram, cara? Cacofonia dela deu 68 de dano no inimigo ali É, foi um bom ataque que ela prendeu, hein? O bom é que a gente ganha uma grana boa até chegar lá E aí a gente pode... Renovar nosso estoque, né? Nós podemos fazer isso! Eu tenho que capturar um desse... Grandão aí, né? Pra... Pra quest lá do... Do pesquisador Hã... Bom... Esse é o elemento... Do sol Então eu teria que usar a lua Então... Volta É Star, não é sol, cara É a estrela Beleza Vai lá Mito, detona aí esse grandão aí O Esther mantém o time recuperado Volta Mito E é isso aí! É, quando o time tá com o HP cheio e o MP aí fica fácil, né? É, a Esther ela é um... É melhor como personagem de suporte, né? Realmente eu tava usando a tática errada E até nos comentários vocês chegaram a falar sobre usá-la pra suporte mesmo, né? Mas aí... Gente... Eu acabei testando isso no vídeo anterior e deu certo Bom, eu tenho dois elementos estrela Então a lua Vai ser melhor Que é o Percival Vamos pegar Esse carinha aqui primeiro Olha lá, o Percival ele dá bastante dano, ó Boa! É só usar o elemento correto contra Beleza, Percival, volta o Mito agora E aí Puta, Esther caiu Eu nem vi Mas não tem problema não Só falta ele Todo mundo evoluindo Go, go Swish Boar Legal, legal Opa Apertei o botão errado Reading Touch Eu tenho que pegar esse grandão, cara Eu tenho que... Nossa! Vamos ao encontro do mais forte Pegar ele desprevenido Ah não Ele virou na hora exata Boa! Tem uma chance dupla de pegar ele Bom, vamos começar detonando baixinho Então, o baixinho ali Ele... Eu tenho que usar esse elemento aqui Que é a estrela Aqui vai! Aqui vai! Vamos! 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 Volta! Não acredito, cara Vamos! Vamos! Beleza! Caramba, esse cara é muito chato, cara Ah não, não Volta, 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 volta Vamos usar o sanduíche aqui Para manter O HP inteiro Legal Eu tenho algum de lua? Só ele é lua Então... Ah! Esquevei Boa! 80 de dano Ai ai, corre, corre, corre Eu preciso pegar essa bolinha de HP Volta Volta, Esther Mantém O Swain vivo Porque ele está com o HP baixo Legal Ainda bem que eu usei a cura, hein? No momento certo Vai, vai Sim Toma Vai, vai! Todo mundo atacando Todo mundo, vai! Aeee, hahaha Noel Tchau, muito! Mesmo qualith a morte a передae programada checkう aí Meldo Percival o Snapper. O Snapper aprendeu Poison Pit. Scully. Vamos lá. Vamos colocar o... Cadê? 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 Tá aqui em cima. Esse aqui faz o quê? Ah, aumenta a defesa de um aliado. Não, vou tirar uma. Vou colocar o envenenamento aqui. Bom, não vamos lutar com todos também, né? Porque eu preciso focar nesse Thin Man, que é o cara da Quest lá. Beleza? Peguei um pouquinho de mineral aqui. Minério. Vamos lá. E aí, sua esponja. Ah, todo mundo é fraco contra o Percival. Então, vamos lá, Percival. Só a hora de brilhar, mano. Começa nesse aqui, ó. Boa! Valeu, Percival. É isso aí. Pega, 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 pega. Beleza. Vou colocar só o snapper aqui. Só pra usar o envenenamento no Thin Man aqui. Não deu certo? Não. Ah, volta. Healing Touch. Question negociante. Minha alt blowing! Não foi dessa vez uma pena. Olha lá, mais um Team Man ali. Última batalha, vamos ver se na última chance a gente consegue capturá-lo. Quase, hein? Se eu não vejo que o HP do Oliver está baixo, eu ia me ferrar agora. Beleza, consegui defender em cima da hora. Reli-touch na Esther, legal. Pô, puta, Esther, dá pra capturar aquele baixinho ali? Ah, não acredito, eu não acredito. Puta, que... Ah, mano, que sacanagem, velho. Que sacanagem, eu tava tão focado no HP, cara, que eu não vi que dava pra capturar o baixinho. Ah, agora sim. Puta, olha, daria pra capturar dois agora. Não acredito, cara, perdi a chance. Beleza, capturei um deles. Oliver, volta aqui que você precisa se recuperar. Vamos derrubar esse cara que ele tá atrapalhando, beleza. Enquanto ele ficar caído, ele vai apanhar um pouquinho. Aê! Beleza, beleza, ótimo. Caramba, que azar, mano. Daria pra capturar dois. Tini, Tini é legal. Tino, Tintin, Timote, não, T-notte não. Tini, Tino, Tini, Tini. Vai ficar Tini. Bom, vamos dar uma olhada nele, cadê? Nível 1. Ah, e ele é do tipo estrela dupla. Tá vendo o ícone aqui no pezinho dele? Ele, essa estrela dupla faz com que ele seja mais forte, né? Legal, vamos dar uma olhada nos truques dele. Ele vai aprender Sling Stone. Ele é do tipo robô, ele tem preferência pelo Swain aqui. Será que ele é uma boa, hein? Acho que ele é melhor que esse Boar aqui, hein? Deixa eu ver, ele tem 13 de 13, 14. Esse aqui tem... É, é porque também esse aqui tá no nível 16, né? Vamos dar uma olhada no livro do mago aqui. Wizard Companion. Vamos ver se a gente fica interessado no robozão. E aí, robozão? Vamos ver, cadê você? Cadê você? Cadê você? Ele vira o Iron Man, Steam Man, Bean Man. Elementos, Thunderstorm, Soul Shield, Bracer, Rockfall, Shot Secret. Acho que é uma boa, hein? Vou manter ele no time, hein? Só que aí eu vou manter ele no lugar de quem, hein? Aí eu tô na dúvida. Se eu manter ele no lugar... É, eu tenho que preferência... Eu tenho que ter a preferência também de variedade de elementos, né? É isso que eu não tô... Não tô olhando. Não, entrei de novo. Foi sem querer. Volta. Ó, eu tenho dois elementos lua aqui. Eu tenho ele, que é a lua dupla, e ele, que é o... O Scully... Cara, o Scully, ele tá... Ele meio que é o principal aqui, pelo que eu... Acho que eu vou parar de investir no Bor... E vou colocar... Esse robôzão. É, eu vou fazer isso... E aí eu tenho a variedade de elementos aqui. Aqui eu preciso tirar um desses dois. Aqui eu já tenho uma variedade de elementos também. Só a Esther que eu preciso... É, cara. A safadinha... Eu cada vez menos eu tô usando. Eu tô usando, cara. É, Bor. Você vai ficar de fora, hein? Você vai ficar de fora. Eu enchi aqui o MP, porque eu quero fazer só mais uma lutinha. Pra gente... Evoluir o nosso... Team Man! Tino! Tini, Tini, Tini! Bom, agora... Ele vai derrotar o Jack Robert. Boa! Oh, Esther, eu ia te recuperar agora. Você demora um pouco pra usar a sua magia, hein, ô... Dipli. Caramba, você podia ter feito isso... Antes da Esther cair. Antes. Mas vamos lá. É, eu tô no elemento certo, que é a lua. Swain troca. E aí, Swain? Vamos fazer o seguinte. Vamos ver se a gente rouba algum itemzinho. Opa, roubei, mano. Vamos ver se a gente rouba algum itemzinho. Chega do Jack. E aí, escreve aqui. Caramba, o Tini já veio com a familiaridade ali Com o coraçãozinho já preenchido Caramba O que eu ia fazer? Essa fadinha não dá pra evoluir ainda Ninguém Dá pra evoluir Então vamos lá, vai Já treinamos o bastante Se bem que eu quero pegar aquele coelhinho Que eu acho que ele faz parte da quest também Cara, eu vou Eu vou salvar porque Tá difícil Nos manter Cada vez mais difícil manter a gente Vivo, né Mas é bom Vamos lá Jack Robot Você que eu preciso capturar Se eu não me engano Beleza A Esther tá mantendo o time inteiro Menos um Volta só o Snapper É, realmente não Não deu muito certo não Volta Vai lá, Mito Termina a luta aí Esse cara tem a defesa alta Opa, o Mito tem esse ataque de fogo Não conseguiu Não conseguiu envenenar Caramba, meu Esse cara Eu gosto do Snapper por causa disso Ele tem uma defesa muito alta Volta, Percival Que você que é o elemento correto contra ele Aí, ó Tá vendo? Nós fizemos Beleza, então Então agora a gente continua A campanha Vamos falar com ele Será que a gente tem todos os requisitos? Small Mechanic Creature O Porquinho Que a gente já capturou E o Tini O Grandão Será que eu tenho que ter Os três na reserva? Ah, tem aquela outra Quest, né Do Sunshine, né Bom O Porquinho tá aqui A Pequena Criatura Será que é esse? Não é esse É um daqueles outros lá Bom Vamos nos hospedar aqui Pra gente recuperar o nosso Nosso time Por enquanto não Tem outras coisas que eu quero fazer ainda Bom, agora Eu vou lá na loja de De suprimentos Aqui do lado Bom O que a gente pode comprar aqui Tem trufa Legal É ingrediente, né Isso aqui depois Pra aumentar as defesas Os ataques Bom Mas primeiro Eu tenho que comprar Sanduíche 4 mil 3 mil Não É muita coisa Tá, eu tenho 20 mil Tá, tenho 20 Fênix Putz Pena Pena da Fênix Vamos ver Cara, é muito É muito difícil Conseguir Grana nesse jogo Cara Também eu não vendo nada, né Acho que tá na hora De eu começar a vender Alguns itens Aqui É Mas peraí Eu não sei se eles estão equipados Ah Ah tá Putz Que susto Ainda bem que não dá pra vender E tem que estar equipado É porque é o mínimo, né Só faltava, né E tem que estar equipado Eu não gosto muito de vender equipamento Porque depois eles Podem ser usados de material Então Eu realmente Me dói o coração fazer essas vendas aqui Mas deixa Deixa rolar Tem bastante ingrediente aqui também Que eu não tô usando pra nada Por falar em ingredientes Deixa eu ver o caldeirão aqui Eu tenho como criar Essa roupa aqui Bom, renovei nossos stocks Vamos pegar algumas recompensas ali No Swift Solutions Duas hunks realizadas no vídeo anterior Thunderspark É a gema Legal Ganhei um pontinho Dá pra gente usar depois Lightning Bolt Bom Bom, eu posso Usar pra ter esse pulinho Ou Aumentar a velocidade Do nosso barco É uma boa É, mas tem que habilitar mais Amigo Então tá Vamos ver Se a gente compra algum Algum equipamento aqui Pro nosso Tini Que é o único Familiar que tá sem equipamento Não é isso? Deixa eu ver É, realmente Ah não Tem o Snapper também E o Snapper Ele pode equipar Escudo e acessório O problema O problema é Minha grana Que tá curta Vamos ver As lanças Filha da puta Aqui o martelo Caralho 2,400 Olha isso Bom Vamos pegar Essas defesas Aqui Esse aqui É É, amigo Grana curta É, eu vou Eu vou gastar Minha grana toda Nesse porrete Pro Tini Ou não O ataque dele Tá 44 Caramba E agora, hein? É isso aí Vai Vambora 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 Acho que era essa A quest aqui do Familiar do Sol, né É isso aí Olha lá, nossa, agora a planta cresceu É, você não está Errado, Oliboy A planta cresceu Na frente dos nossos olhos, né A planta vai florescer a tempo do seu aniversário Nossa, estou muito feliz Você honrou Me sinto honrada E espero que você aceite isso como recompensa Legal, mais uma graninha Mais uma Quest completada Ganhamos mais carimbinhos aqui Eu perdi o familiar? Não, ele continua aqui Ah, legal Ele não Ele não vai embora Bom, eu vou fazer o seguinte Pessoal, eu estou voltando aqui Porque eu vou querer Evoluir um pouco os nossos personagens Eu vou Farmar um pouco de grana E... E aí a gente A gente aproveita e evolui o nosso time A gente ganha um pouco de grana E aí No próximo vídeo nós continuaremos a campanha E aí nós tentaremos entrar no castelo Esse vídeo foi mais um Trajeto de volta A gente Concluiu as lutas anteriores E as hunts Pegou as recompensas ali Então eu vou aproveitar esse vídeo Para ser Para ser um vídeo só de batalha Para a gente poder Realmente de fato Melhorar Os nossos personagens Porque Até o time O time Que a gente acabou de pegar Ele Está fraco Então a gente precisa Evolui-lo também Ele está no nível 5 6 Se eu não me engano Legal Caramba O snapper Falta você Opa Esther Não Tá de sacanagem Que esse porquinho Vai detonar Nosso time inteiro Ah Não vai não Haha Olha lá O Tini Foi para o nível 7 agora Gogo Aprendeu Bubble Bath Eu tenho que pegar Um coelhinho É Um robozinho Pequeno Eu acho que é esse robô É Em forma de coelho Ou Pode ser esse aqui O Clank Também Né Verdade Vamos colocar o mito Eu vou dar aquele Curt Lose Para acertar todo mundo Pesa Lá Percival Bom Não deu para capturar Vamos ver se a gente pega esse Também não dá para capturá-lo Então Só sobrou o Tini Olha o Suene Já usando o Tini Legal Boa Ele é bom Cara Eu gostei Gostei do Tini E aí E aí E aí E aí E aí E aí Swain! Agora você está com isso! E aí, vamos lá! Snap aumentou a defesa do Tini ali. Vamos voltar com o Oliver aqui. Vou usar o Pulse nesse cara. Boa, derrubei. Podia ver a barra de MP da Esther, dos Companions ali, ia ser uma boa. Skull aprendeu Evil Embrace. Bom pessoal, então eu vou ficando por aqui, eu só vou... Vamos fazer a última batalha aqui, vamos ver se a gente pega esse coelhinho aqui de robótico. E aí a gente encerra o vídeo nessa batalha, beleza? Então, toda vez que eu falo que é a última batalha, eu dou sorte de capturar alguém. Então, vamos ver se a sorte está do nosso lado, né? Vamos lá, vou até focar nele. Deu? Não, não deu. Ah, droga. Smoke Bomb nos dois. Ai, deu um minso. Ah, besteira. Então, beleza pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Aguardo muitos comentários de vocês. Um grande abraço a todos. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti